Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar desse super lançamento aí que está voltando na verdade, né? Que é o Exo Buriti, campanha 20 de 2020 da Natura. Gente, é uma linha super gostosa, tá? Então se você não conhece, vou falar tudo agora. Fica aí comigo, tá? Mas antes se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, deixa o like porque ajuda muito. Compartilha esse vídeo, porque ajuda muito o canal aqui, tá gente? Compartilha o vídeo, vê se está ativado o sininho de notificações aí, se está inscrito, porque o YouTube está tirando tudo, tá? Bom gente, então o Exo Buriti vem de volta, na campanha 20 vem de volta, por quê? Porque na verdade já tinha essa linha, a Natura descontinuou e agora voltou, né? E para quem queira saber, campanha 20, então aqui na minha região pelo menos, vai do dia 17 do 12 até dia 30 do 12, tá? Então é a última campanha do ano, é acabando o ano, para virar o ano depois. E a Natura fala assim então, ó, Exo Buriti proporciona proteção para a pele após exposição solar. Uma linha completa de produtos que hidratam, refrescam e iluminam a pele, mantendo-a protegida dos efeitos nocivos do sol. Tem o óleo trifásico, a polpa desodorante hidratante corporal e o desodorante colônia frescor, tá? Então é tipo um ritual que se segue aí. O primeiro deles é o óleo trifásico, tá? Ele protege, hidrata e ilumina a pele, tá? Forma um filme protetor, além de perfumar e realçar a pele bronzeada, deixando-a macia. Então a primeira coisa que você vai fazer é passar o óleo trifásico, que é de banho, tá? Ele tem enxágue, ideal para uso pós-sol, como eu falei, ele é com enxágue, tá? E ele vai vir promocional aí, você compra o óleo e ganha um refil. Então vai custar de R$108,80 por R$59,90, ou seja, uma economia de R$41,90. Muito bom para lançamento. A Natura arrasa nos lançamentos aí, né? Daí depois do óleo de fase do banho, você vai ter a polpa desodorante hidratante, tá? Ela protege e recupera a primeira camada da pele, deixando-a fortalecida, tá? Deixa a pele mais resistente aos danos causados pelo sol, como ressecamento e descamação. Além disso, o hidratante é rico em beta-caroteno, que desacelera o fotovelecimento, possui textura leve e refrescante, tá? E o hidratante vai sair de R$60,90 por apenas R$39,50, ou seja, R$21,40 de desconto. E depois então vem o desodorante colônia frescor de 150 ml, né? O frescor das notas cípicas e das folhas verdes com uma leveza do muriti e um toque picante do gengibre envolvidos pelas facetas frutais do buriti, ingrediente natural da biodiversidade brasileira, tá? E o frescor vai vir de R$79,90 por R$49,90, ou seja, uma economia de R$30 aí também, ou seja, linha inteira promocional, muito bom, né? E eu, pelo que eu me lembro dessa linha, ela era muito gostosa, o cheiro dela é bem, como dizer assim, aromático, tá? Eu não tenho o frescor mais em casa, mas eu tenho o sabonete de buriti, ó. O sabonete de buriti não vai vir, tá, gente? Eu só tenho ele aqui, na versão passada. Gente, aqui assim, é muito cheiroso, tá? Ele tem um cheiro que meio que cítrico levado pro lado alaranjado, tipo de um cítrico de laranja. É muito gostoso. O frescor não lembra o cheiro. Mas o sabonete é muito gostoso. E sabe, ela não volta depois, né? Bom, então é isso. Esse é as coisas de buriti, então, que vai vir na campanha 20, né? Os lançamentos de buriti. Lembrando, é o óleo trifásico, o hidratante corporal e mais o frescor, então, de buriti, tá? Caso você conheça, conheceu eles, deixa aí nos comentários, agradeço a vocês, o que vocês acharam, o que vocês acham, se é gostoso, se não é. Porque eu lembro, é muito gostoso, principalmente o sabonete aqui, ó. Muito gostoso. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, né? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, eu vou te achar aqui, no box de informação também. É Silcio Santos Anderlano, oficial, segue lá. E caso você queira comprar a Natura com ótimos descontos, corre e aproveite, porque está tendo a Pre-Breakfire até dia 30 agora, tá? Então, entre aí no espaço de tal e aproveite os descontarços que a Natura está dando com o cupomzinho especial, sem ele, né? Que está deixando todos os perfumes praticamente com mais de 50% de desconto. Então, entra lá e aproveite. E é isso, então. Até a próxima. Tchau! Tchau!